Oi amor, o que você vem fazer aqui? Conta para os seus amiguinhos lá da internet, conta. O que você vem fazer assim? Vem cá não, eles não podem vir aqui. Ó, o Gê, o Gê. Olha a mamãe tá falando, olha o helicóptero, ó. Será que é o Papai Noel? Será que é o Papai Noel já? Não, né? Filho, conta para a mamãe. O que você vem fazer aqui hoje? Você vem conhecer uns amiguinhos que você não chegou nem perto, né? Que espontou todo mundo, né? Não é? Vamos pedir o tio Edu para dizer o nome dos amigos? Vamos pedir o tio Edu que tá filmando para dizer o nome dos amigos? Gê, gê, vamos lá. É o Zeca, Giga, a que você provocou discórdia, tá? Nesse casal. Oi, meu amor. Foi sim. Não adianta disfarçar não. Não disfarça não. Você que foi de olho, não é casado. Fez Zeca e Giga brigarem. Foi. Por ciúmes. É. Isso. Aí depois vem o Giló, a Duda e a Nina. Tá vendo? Cinco amigos incríveis. A Geo. Cinco amigos incríveis. E você foi criar discórdia logo com a mulher casada? É. Tem duas solteiras, não é? Eu vou mostrar eles ali, ó. Eles estão na gala de transporte, tá? Mas eles ficam soltos. Esse aqui, ó, é o casal da discórdia. Né, Zeca? Ficou muito chateado com a Giga. A Zeca achava... Sim, é. Ficou muito triste. Muito triste mesmo, porque a Giga ficou olhando pro Gegê e o Gegê olhando pra Giga. É. Aqueles ali são novinhos. Só querem bagunça. Gegê, você olhou logo pra mulher casada. Mas o Gegê foi safadinho, né, Gegê? Não pode, filho. O Zeca tá bicudo, ó lá. Fechou o bico que não tem conversa. Você tá encantando as pessoas aqui. É, Ana. Não ficou... O Zeca não ficou chateado? Sim, sim. Ficou bastante chateado com a sua postura. É, eu não sei nem se vai rolar DR lá mais tarde. Eu acho que vai, mas já... Né, vamos ver, vamos ver. Então vamos dar tchau pros amiguinhos? Tchau, amiguinhos. Vemos passear. Continuem se cuidando, né? É, ela é só... Então tá bom. Tchau, Gegê. Tchau, Gegê. Tchau, eu vou pegar aí. Tchau, Gegê.